Oi, oi pessoal, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou um nerd de música e cultura pop. Hoje não estamos com o meu cenário padrão aqui, com inúmeros CDs que dão um ar, né, mais pop pro canal, mas estamos aqui para um assunto muito importante anual de costume aqui, e eu estou fazendo esse vídeo ao vivo, vocês vão notar uma diferença aqui na interação com os comentários e tal, mas o assunto é Grammy Awards. Acabamos de acompanhar a live completissississississima, com todos os indicados ao Grammy, mas foi um caos, um atrás do outro, e agora a gente vai dar uma olhadinha nas principais indicações que a gente mais consome aqui, tá, e vamos comparar com o que eu apostei naquele vídeo que eu fiz um tempo atrás, apostando, né, em quem eu achava que seria indicado. A gente vai comparar quantas eu acertei e ver o que a gente achou de diferença, a gente acha que teve alguma grande injustiça, alguma coisa. Enquanto isso, eu já vou pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo por aí para falar sobre Grammy, que a internet adora falar sobre Grammy. Quem quiser colaborar um pouco mais com o canal, você pode se tornar um membro aqui também. Tem um botãozinho aí do lado do botão de se inscrever, e seja membro, e aí você vê a melhor opção para você, né, se tem alguns benefícios fofinhos em troca. É isso, né? Tem nossas redes sociais também, Twitter, Instagram, TikTok, já arrasa aí no combo completo. E vamos lá, vamos conferir. O pessoal está ao vivo aqui, nós temos 400 pessoas aqui na live, ao vivo, com a gente. Muito obrigado para quem assistiu desde o começo, esse caos todo. E agora vamos lá. A gente sempre deixa as categorias principais por último, certo? Então, a gente vai começar falando por uma categoria que estava movimentando bem a internet recentemente, que são as categorias latinas, tá? Eu lembro que, como eu não conheço muitos álbuns que fazem sucesso sucesso lá, lá é ótimo, porque nós estamos na América Latina, mas nos outros países de língua espanhola, né, a gente pode conhecer muito menos álbuns do que realmente está fazendo sucesso por lá. Então, o que eu tinha apostado aqui, eu tinha dividido em três categorias, tá? Melhor álbum pop latino, melhor álbum de música urbana latina e melhor álbum de música rock ou alternativa latina, tá? E eu fiz algumas apostas dentre essas categorias. Minha aposta no melhor álbum latino rock ou alternativo era o Motomami da Rosalia, com base nas indicações dessa categoria no passado, eu achei que ela se encaixaria ali. E foi o que aconteceu, tá? Nós temos a indicação dela ali nessa categoria. Motomami foi indicado a melhor álbum rock rock ou alternativo latino. Na categoria de melhor música urbana latina, eu apostei em Um Verano Sentido Bad Bunny, que é um dos maiores álbuns do ano no geral, e Legendary do Daddy Yankee, que é o álbum de despedida da carreira dele, que ele está se aposentando, né? Então foi uma aposta grande pra mim ali. E os indicados a melhor álbum de música urbana latina foram Trap Cake, volume 2, do Raul Alejandro, Um Verano Sentido Bad Bunny, acertei essa opção, Legendary do Daddy Yankee, acertei essa opção também, e La 167, não sei como fala, do Farruko, e The Love and Sex Tape do Maluma. Então, as duas apostas que eu fiz entraram aqui. Acho que tô bem no que eu apostei. Na categoria de melhor álbum pop latino, eu apostei no Aguilera, da Cristina Aguilera, e ela foi indicada também. Então, tudo que eu fiz de aposta no latino, na categoria latina, deu certo. Os indicados na categoria de melhor álbum pop latino são Aguilera, da Cristina Aguilera, Passeiros, de Rubem Blades e Boca Livre, De Adentro Pra Fueira, de Camilo, Via Hunter, do Fonseca, e Dharma Plus, do Sebastian Viatra. Legal. Sobre quem vai ganhar nas categorias latinas, eu acho que as minhas apostas são vencedoras aqui, o Aguilera, melhor álbum pop latino, o Motomami, em melhor álbum rock barra alternativo, e aposto 100% em Um Verano Sentido Bad Bunny, na categoria de melhor álbum de música urbana, tá? Então, eu acho que essas indicações, por elas serem óbvias, até pra quem tá aqui no nosso pequeno país que fala português, né, em vez de espanhol, eu acho que por elas serem tão óbvias, elas têm chances de serem vencedoras, tá? Aqui a gente tem melhor filme musical. É uma categoria que eu não fiz apostas, tá? Mas nós temos aqui o especial One Night Only, da Adele, Temos o especial Our World, do Justin Bieber, temos o show ao vivo da Billie Eilish, no O2, temos a performance da Rosalia pro TikTok, Motomami, temos o Jazz Fest, A New Orleans Story, com vários artistas, e temos New Young e Crazy Horse, com Abandoned Brotherhood, A Barn, Abandoned Brotherhood, A Barn. Eu não sei dizer pra vocês quem vai ganhar aqui, a Adele sempre tem chance, Billie Eilish também virou uma querida de Grammy, de alguma forma, apesar dela não ter levado com Happier Than Ever, né? Mas eu acho que a Adele pode ganhar aqui, tá? Melhor clipe? Eu também não apostei em melhor clipe, né? Temos Easy On Me, da Adele, Yet To Come, do BTS, Woman, da Doja Cat, The Heart Part 5, do Kendrick Lamar, As It Was, do Harry Styles, e All Too Well, the short film da Taylor Swift. Sinceramente, aqui pra mim é o seguinte, ó. Quando eu penso em melhor clipe, a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha de quem é nosso favorito ou não é nosso favorito, tá? Pensar em qual é o melhor clipe, né? Nem sempre o nosso artista favorito é o nosso melhor clipe. Eu sou super fã do Kendrick Lamar? Não. Mas o clipe de The Heart Part 5 é impressionante. É de ficar de boca aberta. Pelo menos foi assim que eu fiquei quando eu assisti. Ele pode parecer super simples de início, mas as transformações no rosto dele ao longo do clipe são surreais. Então, a minha aposta aqui é entre The Heart Part 5 e All Too Well, da Taylor Swift, tá? Eu acho que uma dessas duas, um desses dois clipes deve levar esse prêmio, sem dúvida nenhuma. Antes da gente ir pra próxima, eu queria fazer um adendo aqui sobre as categorias latinas, pra que não haja dúvidas da parte de vocês sobre, por exemplo, Por que que o Versions of Me, da Anita, não foi indicado? Ou por que que uma cantora espanhola ou uma cantora americana podem ser indicadas em categorias latinas se elas não são da América Latina? A regra é mais baseada no idioma do que de onde você vem, de onde você mora, tá? Então, o álbum, ele tem que ser, pelo menos, acho que mais do que 50%, tem uma porcentagem no idioma latino. Então, assim, não dá pra ser o Versions of Me, ele tem mais músicas em inglês do que em espanhol. Então, não dá pra ele entrar na categoria latina. E Cristina Aguilera e Rosalia lançaram álbuns 100% em espanhol, inclusive a língua materna da Rosalia, né? A língua dela mesmo. Então, super normal entrar na categoria latina, tá bom? Agora, vamos para passar rapidamente aqui em melhor álbum R&B. Eu tinha feito aposta aqui, eu tinha feito três apostas e me dei mal aqui, tá? Porque eu tinha apostado em Givion, Alicia Keys e Summer Walker. Eles não foram indicados, eu comi muita bola nas minhas previsões de não apostar no Lucky Day em quase nada. E era muito óbvio que ele seria indicado, enfim. Os indicados a melhor álbum de R&B são Good Morning Gorgeous, Deluxe, da Mary G. Blige. Foi uma surpresa maravilhosa pra mim, tá? Eu não imaginava e eu fiquei muito feliz. Breezy, Deluxe, do Chris Brown. Black Radio 3, do Robert Glasper. Candy Drip, do Lucky Day. E Watch the Sun, do PJ Morton. Eu acho que o Lucky Day deve vencer essa categoria. Faz muito sentido, porque ele teve muitas outras indicações em categorias principais também. Mas a Mary G. Blige também teve. O álbum da Mary G. Blige tá indicado álbum do ano. Então, é uma grande chance dela ganhar aqui também. Então, fica aqui, né? Essa minha aposta entre Mary G. Blige e Lucky Day. Seria muito legal ver uma veterana levar esse prêmio. Melhor música de R&B. Quando tem Song na categoria, esse prêmio vai para quem escreveu a música. Se o intérprete, quem canta, não for compositor, ele não ganha o prêmio, tá? Ele tem que ser compositor, nem que seja uma vírgula. Então, aqui, melhor música R&B. Temos Cuff It, da Beyoncé. Viral, né? Good Morning Gorgeous, da Mary G. Blige, a faixa título. Hours and Hours, da Mooney Long. Foi a música que impulsionou a carreira da Mooney Long. Hurt Me So Good, da Jasmine Sullivan. E Please Don't Walk Away, de PJ Morton. Uma categoria bem legal, bem feminina, né? Tá bem bacana. Eu acho que Cuff It é tudo muito legal, como eu falei aqui na live antes. Que a Beyoncé tem sempre essa estratégia de ela pegar e destrinchar o álbum dela jogando em várias categorias diferentes, de acordo com o que cada música representa um pouco mais. Tipo, o Renaissance, no geral, é um álbum dance, mas ali dentro tem um R&B, tem isso, tem aquilo. Então, dá pra ela ir indicando essas músicas, mesmo que não tenham sido lançadas como single. E vem dando muito certo pra ela ganhar vários Grammys com essa estratégia. Eu acho que aqui a gente fica entre Beyoncé, Mary G. Blige e Jasmine Sullivan. Que a Jasmine, ela foi muito bem com o álbum, né? O álbum dela levou o Grammy, levou o BET Awards de álbum do ano e tudo mais. Então, ela tem chance também. Mas eu acho que a Beyoncé, onde ela estiver... Mary G. Blige foi muito indicada com esse álbum. Então, fica muito dividido ali. Melhor performance de R&B tradicional. Temos mais um pouco de Beyoncé aqui com Plastic Off The Sofa. Temos a Snow Allegra, que eu amo, com Do For Love. Baby Face e Ella May, com Keeps On Falling. Adam Blackstone e Jasmine Sullivan, com Round Midnight. E Mary G. Blige, com Good Morning, Gorgeous. É engraçado que a Mary G. Blige indicou a mesma música pra duas categorias de R&B diferentes. E tá indicada mesmo assim. Então, tudo que aparecer a Mary G. Blige aqui, como ela tá muito indicada, eu vou apostar que ela pode ter chance aqui de ganhar. Baby Face é muito queridinho do Grammy nas coisas que ele lança. Parcerias com mulheres. A parceria... Seria o álbum de dueto que ele lançou com a Toni Braxton um tempo atrás. Foi premiado no Grammy também. Muito legal. Eu não sei se Plastic Off The Sofa da Beyoncé tem a força necessária pra essa categoria. Eu acho que se Cuffits levar ali em R&B song, aqui a Mary G. Blige pode ser que leve, tá? Melhor performance de R&B. Aí ela já mandou outra. Virgo's Groove, Beyoncé. Here With Me, Mary G. Blige e Anderson . Hours and Hours, Money Long, Over, do Lucky Day e Hurt Me So Good, da Jasmine Sullivan. É a mesma galera redistribuída aí. Então, a gente vai manter as mesmas apostas. Agora, a gente vai entrar aqui em melhor música escrita para mídia visual. Resumindo, trilha sonora, tá? Música original para trilha sonora. Minhas apostas foram... Vamos lá. Lady Gaga com Hold My Hand. Está indicada? Sim, acertei uma. Então, Lady Gaga com uma indicação aqui. Carolina, da Taylor Swift. Eu não apostei. E está indicada. Muito bem. Parabéns, Taylor. Be Alive, da Beyoncé. Apostei. Está aqui. Certo. Keep Rising, Jesse Wilson e Angelique Kiedel. Se eu não me engano, essa música é da Mulher Rei, né? Eu não tinha apostado nela. Nobody Like You, 4 Town. Essa música é do filme da Panda Vermelha, lá? Ou não tem nada a ver? Estou viajando. Não sei. Porque me lembrou a Boy Bento que tem lá, criada naquele desenho. E, por último, We Don't Talk About Bruno, de Encanto, que eu também apostei. Então, das seis indicadas, eu acertei três. O que eu errei aqui? Imagine Dragons, com Enemy, que foi um grande sucesso em trilha sonora do LoL, né? Mas talvez tenha entrado em trilha de videogame, não sei. E Vegas, da Doja Cat. Eu achei que Vegas, que está indicada em outra categoria aqui, tinha que estar aí, tá? Achei que foi uma injustiça Vegas, a Doja Cat, não estar aqui. Mas são três acertos e dois erros. Ah, o pessoal está falando aqui na live que, realmente, a música Nobody Like You é do filme do Panda, lá, assim. Que é muito legal o filme, mas eu realmente não imaginava que a música fosse indicada. E, se eu não me engano, essa trilha sonora, ela foi escrita e produzida pelo Phineas e pela Billie Eilish, não foi, não? Eu sei que tem dedo deles ali, então pode ser que essa indicação seja, né, indiretamente uma indicação para o Phineas, se eu não me engano, tá? Melhor álbum rap? O que eu apostei aqui? Vamos nas indicações e ver se eu apostei. God Did, do DJ Khaled, eu não apostei. Mr. Morale and the Big Steppers, Kendrick Lamar, apostei. E, já adianto, deve ganhar. Come Home, The Kids Miss You, do Jack Harlow, apostei também. I Never Like You, do Future, e It's Almost Dry, do Pusha T. Tá? Então, aqui, categoria de melhor álbum rap, eu acertei duas, que foi Kendrick Lamar e Jack Harlow. E errei a Laro, que eu apostei em 777. E eu apostei também na Megadestadion, com Traumazin, mas nenhum dos dois foi indicado. Que pena. Que pena. Vamos lá. Quem eu acho que ganha aqui, Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers, ok? Melhor performance rap, a gente tem o DJ Khaled, com God Did, Doja Cat, com Vegas, Future e Gunna, com Pusha P, The Heart Part 5, Kendrick Lamar, e FNF Let's Go, de Hit Kid e Glorilla. Eu acho que, eu não fiz apostas pra essa categoria, eu acho que The Heart Part 5, do Kendrick Lamar, ganha essa categoria com vantagem. Se eu tivesse que colocar uma segunda opção, seria Vegas, da Doja Cat. Aqui a gente pode mencionar uma injustiça, que é Nicki Minaj. Qual é a questão aqui da Nicki Minaj? Super Freaky Girl, foi um grande hit esse ano, é maravilhosa. E a Nicki, ela, a Nicki submeteu essa música pra categoria rap. Só que o Grammy achou que a música era mais pop do que rap e redirecionou para a categoria pop, na qual eu já adianto que ela não foi indicada. A Nicki espumou no Twitter por causa disso, teve briga, rendeu briga com a Lara também, blá blá blá. E no fim das contas, ela não foi indicada, tá? Não é de hoje que o Grammy boicota ela, e enfim, poderia estar aqui, seria incrível ver aqui. Mesmo que não ganhasse, seria muito legal se eu estivesse aqui. Vamos agora para a melhor gravação dance barra eletrônica. As duas apostas que eu fiz aqui para a gravação dance barra eletrônica foram Break My Soul, da Beyoncé, e I'm Good, do David Guetta, com a Bibi Rexha. Vamos ver se eu acertei? Vamos lá. Break My Soul, Beyoncé, acertei. Rosewood, Bonobo, Don't Forget My Love, de Diplo e Miguel, I'm Good, Blue, David Guetta e Bibi Rexha, acertei também, Intimidated, Kei Tornada e Her, e On My Knee, Rufus Dusson. Não, eu conheço Kei Tornada e Her, conheço Diplo e Miguel, claramente. Mas assim, aqui, Break My Soul é muito óbvia, né? Muito óbvia. Mas, a gente não pode ignorar a chance de um grande hit do cenário dance eletrônico ganhar também, que no caso é I'm Good, do David Guetta, com a Bibi Rexha. É um grande hit, a música bombou além, né? Furou a bolha, assim, né? Acho que deve tocar bastante embalada, apesar de eu não estar indo embalada nenhuma. Oi, Udi, tudo bom, more? Beijo. Mas eu acho que Break My Soul, no fim das contas, deve levar, né? Então, pra quem não sabe, tanto o Break My Soul quanto o álbum Renaissance, eles foram submetidos à categoria dance, tá? Dance. Então, melhor álbum tradicional de pop, a gente tem Michael Bublé, Kelly Clarkson, Norah Jones, Pentatonix e Diana Ross. É bem interessante essa categoria, porque a gente tem três álbuns de Natal. O álbum da Kelly Clarkson, o álbum da Norah Jones e o álbum do Pentatonix, que eu acho que é de Natal, Evergreen, né? Mas a gente tem dois veteranos aqui, o Michael Bublé e a Diana Ross. É um comeback de muitos anos da Diana Ross com esse álbum, então a gente nunca sabe, né? Kelly Clarkson tem chance que... Ó, Norah Jones já foi uma queridinha do Grammy, assim, muito forte. Tudo tem muita qualidade aqui, é difícil apostar, tá? Eles podem ir pela importância da Diana Ross, um comeback dela. Apesar que eles não fizeram isso na temporada passada, na edição passada do Grammy, né? Que eu pensei que eles poderiam homenagear grandes veteranos como o último álbum do ABBA, possivelmente o último álbum em vida do Tony Bennett, e isso não aconteceu, né? Mas, vamos ver. Melhor... Vamos para categorias pop agora, gente, ó. Vamos lá. Deixa eu ir para as minhas apostas aqui. Melhor performance pop duo ou grupo, ok? Don't Shut Me Down do ABBA, que eu não apostei, mas deveria ter apostado. Bambam, de Camila Cabello e Ed Sheeran. Eu não coloquei nas apostas principais, mas eu coloquei nas apostas secundárias, que eu falei lá no vídeo, que vocês podem voltar para ver. Coldplay featuring BTS, My Universe, essa eu acertei, tá aqui, eu apostei nela. I Like You, A Happier Song, de Post Malone e Doja Cat, que é uma indicação também é um pouco óbvia, mas que eu não apostei. E, para nossa alegria, Unholy, Sam Smith e Kim Petras, pelo conteúdo da música, por Kim Petras e Sam Smith serem figuras que hoje mexem com o tradicionalismo, eu achava que não seria indicado, mas era uma aposta minha, e eu fiquei muito, muito, muito feliz de ver aqui. Por mim, ganha. Por mim, ganha. Mas aqui realmente existe a chance de dar para o ABBA. Coldplay sempre dá um jeito de se enfiar nas coisas, gente. É surreal. Surreal. Eu adoro Coldplay, gente, mas... Não sei. Às vezes eles tomam lugares de coisas que, para mim, eram mais óbvias. Então, eu acertei aqui Sam Smith, com Unholy, featuring Kim Petras, Coldplay e BTS, e Camilla e Ed, que eu tinha postado de forma secundária. O que ficou de fora aqui, que eu imaginava que fosse entrar, seria Enemy, do Imagine Dragons, e We Don't Talk About Bruno, da trilha sonora de Encanto. Eu jurava que ia entrar em We Don't Talk About Bruno, e não entrou. Enfim, né? Melhor álbum pop vocal. Nós temos aqui ABBA, com Voyage, que eu apostei, acertei bastante essa. Adele, com 30, que eu acertei também. Coldplay, com Music of the Spheres. Foi uma aposta minha secundária, que eu posso chamar de um acerto. Harry Styles, com Harry's House, que eu acertei também. E Special, da Lizzo, que eu acertei também. Então, essa categoria, eu quase zerei. Tô feliz, orgulhoso de mim. Eu quase zerei essa categoria. A única coisa que eu tinha postado em Camilla Cabello com Família, eu falei, ou vai ser... Camilla até foi a última aposta, ou vai ser Ed Sheeran, ou vai ser Coldplay. E foi Coldplay, né? Então, temos aí Coldplay com Music of the Spheres. Mas você tem quatro opções aqui. Quem eu acho que leva aqui... Cara, olha, eu vou falar pra vocês uma coisa. Tá bem difícil esse ano. Que categoria bonita, hein? Tirando o Coldplay, que eu amo, mas não acho que está perto dos outros quatro. Todos os outros quatro são muito, muito, muito bons. Tá? Adele deve ganhar esse. Mas eu não iria reclamar se algum dos outros três ganhasse. Lizzo, Harry Styles ou Abba. O álbum da Lizzo mexeu muito comigo. Eu gosto demais dele. Demais. O Harry Styles, o álbum, é muito bom. E ele está num auge muito legal. E Abba é o último álbum da carreira. É um comeback depois de 40 anos. Tipo, o último álbum deles foi antes de eu nascer. E agora eles tiveram esse comeback. Então, vamos ver, né? Vamos ver. É realmente uma categoria daquelas que quase qualquer coisa que for ganhar, eu vou ficar feliz. Agora, vamos para melhor performance pop solo. Eu apostei em apenas cinco e nós tivemos seis indicações esse ano. Minhas apostas, ó. Os indicados foram Easy On Me, da Adele, que eu acertei na aposta. Moscow Mule, do Bad Bunny, eu não apostei nele. Woman, da Doja Cat, eu apostei nela. Acertei duas. Bad Habit, do Steve Lacey, eu não acertei. About Damn Time, da Lizzo, acertei três. E As It Was, do Harry Styles, acertei quatro. Então, de seis eu fiz só cinco apostas. Eu acertei quatro, né? A aposta que eu tinha feito que não entrou foi All Too Well, 15-Minute Version, da Taylor Swift. 15 ou 10-Minute? Estou preencheando aqui, né? 10-Minute Version. Já aumentei o tempo aqui. Já quero aí, ó, Taylor. Já aumenta aí. A gente quer a versão de 15 minutos agora. 10-Minute Version. Eu não cheguei no álbum do ano ainda, gente. Calma lá. Eu estava falando de álbum pop vocal, hein? Então, aqui só errei Taylor Swift, que ficou de fora. Minha aposta aqui é Easy On Me. Aqui eu acho que realmente é Easy On Me, tá? Adele. Acho ótimo quase tudo que está aqui. Doja, Lizzo, Harry, Steve, Bad Bunny. Mas acho que Adele leva essa aqui fácil. Posso estar enganado. Grammy sempre é uma caixinha de surpresas. Agora nós vamos para Artista Revelação. Não está completa essa lista. Só um minutinho, gente. Hi, hi, hi. Ué. Aviso, pessoal do Popline, que a categoria de Artista Revelação deles não está completa. Agora tem no Grammy aqui, ó. Vamos lá. Vou descer aqui. Artista Revelação. Vamos lá? São 10. Então, fiz 10 apostas. Anitta. 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 Sensacional. Anitta indicada à Artista Revelação. Durante a live que a gente suitou aqui quando ela foi indicada, Anitta, eu vi comentários dizendo assim, nossa, mas a Anitta tem 10 anos de carreira, como ela pode ser Artista Revelação? Então, vamos explicar antes da gente terminar aqui. O Artista Revelação, a regra é o momento em que você atinge um auge além do local, que ela, famosa no Brasil, era uma coisa mais local. Então, envolver, catapultou a Anitta para algo mais além do local, né? Então, é aí que você começa a ser elegível à Artista Revelação no Grammy, tá? Porque se fosse assim, né? Todo artista fica famoso na Itália, fica famoso na China, fica famoso na Rússia, fica famoso não sei aonde. Poderia ser indicado a Artista Revelação e não é bem assim. Então, vamos lá. Anitta. Eu apostei nela, óbvio. Óbvio. Então, tá aqui, Anitta. Acertei. Omar Apolo. Não apostei nela, nele. Domi and J.D. Beck. Não apostei. Mooney Long. Eu apostei em Mooney Long. E, assim, Mooney Long é uma cantora de R&B que, pra quem não sabe, muitos e muitos anos atrás, a Mooney Long, ela escrevia músicas pra vários artistas. Era tipo uma Bonnie Maquia da vida, uma Julia Michaels e tal. E ela tentou a carreira dela com o nome dela, que é Priscila Renea. Ela tinha uma música chamada Dollhouse, era bem pop rockzinha e tal. E não aconteceu nada, assim, na carreira dela. Anos e anos depois, ela aí, trocou o nome, o som, persona, tudo. E agora é Mooney Long. E a primeira música dela, assim, Hours and Hours, já viralizou e começou a fazer sucesso. Ela já lançou álbum e tudo. Então, por isso que ela tá aqui agora. É bem curiosa essa história dela. A pessoa quis contar. A Samara Joy. Não apostei. Lato. Apostei na Lato. Ótimo. Que fez muito sucesso aí com Big Energy. Né? Tem até o remix com Mariah Carey e tal. Maneskin. Apostei em Maneskin também. Muito legal ver eles aqui. Tope and Wigwee. Eu não sei como fala esse nome. Perdão. Não apostei. Molly Turtle. Não apostei. E Wet Leg. Também não apostei. Tá? Então, assim... É fogo aqui, viu? É claro que a gente quer muito que a Anitta ganhe. A gente quer muito que a Anitta ganhe. Muito, 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 muito. Mas eu preciso ser realista e mostrar pra vocês a realidade de como funciona essa categoria normalmente. Né? Quanto mais alcance global você tiver e quanto mais alcance americano você tiver, Estados Unidos, maior vai ser a sua chance de ganhar a artista revelação. Tá? É muito fácil a Lara ou ganhar esse prêmio. Porque a Lara ou teve número 1 no Hot 100. Ela é americana. Tem toda aquela coisa em volta dela. Que já é um nome muito famoso nos Estados Unidos. Então, a chance da Lara ou ganhar é grandona. Mas não vamos descartar a possibilidade da Anitta ganhar. Porque pode ser uma grande surpresa. Inclusive, da parte do Grêmio saber o quão grande é a fanbase da Anitta. Além dessa nova onda internacional dela. Entendeu? Então, existe essa chance. Não é impossível, tá? Eu só tô colocando aqui os nossos pés no chão pra gente não ser alíce demais e depois ficar revoltado com... Ah, boicote. Ah, injustiça. A gente tem que parar pra pensar, tá? Então, assim... A Lara tem número 1, sim. Big Energy foi número 1 no Hot 100. Money Skin também tem chances. Então, eu acredito que fique ali. Na minha lista de probabilidade, a gente tem Lara, Money Skin e Anitta. Se o Grêmio for esperto, eles vão dar pra Anitta. Se forem espertos, eles vão dar pra Anitta, tá? Eu daria. Mas vamos pôr os pés no chão, tá? Tá? Vamos agora pras três categorias principais, que são Gravação do Ano, Canção do Ano e Álbum do Ano, ok? Então, vamos lá. Começando com Canção do Ano, que é o prêmio para Compositores, ok? É a composição, a letra é a melodia. Esse é o babado, tá? Então, nós temos aqui... ABCDEFU, da Gale, que eu esperava que fosse ser indicada em Gravação do Ano e não... Canção do Ano, tá? Então, eu não apostei nela. Gente, depois que eu terminar as três categorias principais, a gente vai comentar por cima injustiças de outras categorias, tá? Fiquem tranquilos. Então, não apostei em Gale aqui. Inclusive, achava que ela estaria... Gente, calma. Eu vou cortar isso aqui. Depois eu volto. Quando eu for editar, deixa eu voltar pra Artista Revelação, que eu não falei pra vocês os outros nomes que eu tinha apostado e que não foram indicados. Então, quem eu apostei em Artista Revelação e não foi indicado foi a Gale, que fez muito sucesso com ABCDEFU. Às vezes, um grande hit já é o suficiente pra você ser indicada, né? A Tate McRae, eu apostei nela, porque ela vem tendo hits medianos aí e conseguiu lançar um álbum e tal. Faz turnê e tudo. Apostei na Dove Cameron, que meu namorado chama carinhosamente de Pomba. Ele falou que os fãs dela são os Pombinhos. A Dove Cameron, ela vem... Ela conseguiu quebrar, furar um pouco a bolha com Boyfriend, né? Mas depois não conseguiu manter o mesmo nível com os outros singles. E, sinceramente, com o single novo, eu achei que ficou muito, muito, muito igual a Billie Eilish. Isso tira, talvez, um pouco de credibilidade pro artista, sabe? Ficou parecendo uma música inteirinha da Billie Eilish, tá? Então, apostei na Dove Cameron. Apostei no Joji, que pra mim é uma injustiça desse Grammy inteiro, tá? Porque Glimpse of Us é uma música lindíssima e que fez sucesso. Ela tem qualidade e sucesso, é a combinação perfeita para o Grammy. Então, eu não entendi o Joji não ser indicado. E apostei no Zach Bryan, que foi um grande nome do Country esse ano. Então, eu só acertei quatro artistas da categoria de artista revelação, né? Vamos lá. É, eu não acho ABCDEFU tão ruim também, como o pessoal tá falando. Eu acho boa, só acho que tá na categoria errada, né? É uma música viciante. É cara de Record of the Year, né? Vamos então para Song of the Year. Song of the Year, que é a categoria de composição, tá? Letra e melodia. Temos ABCDEFU da Gale, que eu imaginei que fosse estar em Record of the Year, não Song of the Year, porque eu imaginei que fosse mais voltado para o refrão pegajoso, a gravação como um todo e não tanto a letra, que a letra como um todo não é tão super criativa e original assim, né? Talvez seja pela melodia, grudenta e tal, que também é um talento de compor, né? Não apostei nela aqui, então. About the time da Liesel. Apostei aqui, uma. All Too Well, 10-minute version da Taylor Swift, eu apostei aqui também em Rapins... Opa, peraí. Apostei aqui em Song of the Year, duas. As It Was do Harry Styles, apostei também, três. Bad Habits do Steve Lacey, eu não apostei. Deveria ter apostado. Break My Soul da Beyoncé, quatro. Apostei também. Easy On Me da Adele, pra mim era muito óbvio também, cinco, apostei. God Did do TJ Khaled com Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend e Friday. Não apostei, é muita coisa. The Heart Part 5, eu apostei, seis. E Just Like That, da Bonnie Reigns, não apostei. Então, de 10, eu acertei seis, ok? Acertei Adele com Easy On Me, Taylor Swift, Harry Styles, Lizzo, Beyoncé e Kendrick Lamar. Quem eu apostei que não entrou aqui? Am By Holt com Nam Little Bug, Joji com Glimpse Of Us, Lady Gaga com Hold My Hands e Encanto We Don't Talk About Bruno. Mas, tudo bem, eu não acho, tirando We Don't Talk About Bruno e Hold My Hand, eu achei que eram mais óbvias. Mas, enfim, né? Quem eu acho que leva aqui, é bem difícil. Eu acho que vai ser ou Adele ou Kendrick Lamar. Essa é a minha aposta aqui, tá? Ou Adele ou Kendrick Lamar. Pode ser que a Taylor Swift ganhe também. Porque a Holt Well nem single foi, né? Direito na outra era. Então, pode ser que tenha o valor dela aqui. Mas, ela não é minha primeira aposta, não, tá? Não é minha primeira aposta, não. Record of the Year. Gravação do ano. Que aí é o prêmio pro Intervist. Tipo, compositor, é a coisa toda. É pra masterização, engenharia de som. É o pacote completo, tá? Então, a gente tem aqui. Abba com Don't Shut Me Down, que eu não apostei. Easy On Me, da Adele. Apostei um. Break My Soul, Beyoncé. Apostei dois. Good Morning, Gorgeous, Mary J. Blige. Não apostei e fico muito feliz de ver aqui. You and Me on the Rock, da Brenda Carlisle. Ela sempre vai aparecer no Grammy, gente. Não tem como. Mas eu não apostei nessa música. Doja Cat, Woman. Apostei? Apostei. Steve Lacey, Bad Habits. Não apostei. Kendrick Lamar, da Heart Part 5. Apostei. Quatro acertos. Liesel, About Them Time. Apostei. Cinco acertos. E As It Was, do Harry Styles. Seis acertos, que eu apostei também. Então, tanto o Record of the Year, como o Song of the Year, eu acertei seis previsões de dez indicados, tá? Quem não entrou aqui das minhas apostas foram a Taylor, com o All2L, Gale, com o MCDFU, que eu troquei, aqui que eu indiquei, né? Jack Harlow, com o First Class, que eu achei que era uma gravação muito famosa desse ano e tal. E o We Don't Talk About Bruno, que eu apostei em tudo e não entrou em nada. Quem eu acho que leva aqui, gravação do ano, eu acho que pode ser Break My Soul. Vou ficar entre Break My Soul, Kendrick Lamar e Adele, tá? Tem uma coisa que eu vejo muito nos comentários aqui, é que assim... Eu sempre prego essa questão de, seja fã de música, não seja fã de uma cantora só. Quando você é fã de uma cantora só, as chances de você se decepcionar são muito grandes, porque você vai ficar com a cabeça fechada de tudo que ela lança vai ser o melhor pra você. Mas existe um universo muito vasto de música por aí, e nem sempre aquilo que aquela cantora lançou vai ser o melhor, entendeu? Então, expanda, expanda, é esquisito esse nome, mas aumente aí o seu raio de músicas e cantores pra consumir, gostar e se apaixonar, porque aí você consegue entender melhor algumas vitórias, algumas derrotas e... Porque nem sempre vai ser a mesma cantora ganhando a mesma coisa todo ano, tá, gente? Agora, pra finalizar, álbum do ano. Álbum do ano. Nós tivemos aqui, Abba com Voyage, que foi uma aposta minha. 3030 da Adele, que foi uma aposta minha. Um verano eu senti de Bad Bunny, que foi também uma aposta minha. Renaissance da Beyoncé, outra aposta minha. Mary Jane Blyde, Good Morning Gorgeous Deluxe. Eu jamais imaginava que entraria, e tô muito feliz que entrou. Ela é uma lenda, uma veterana incrível. Brandi Carlile, In The Silent Days, foi uma aposta minha. Ela é quase que carta registrada. Coldplay, Music of the Spheres, eu não apostei no Coldplay. Acho que tinha álbum que merecer tá aqui mais do que esse, mas é meu gosto aqui, tá? E observação geral. Kendrick Lamar, Mr. Morale and The Big Stappers, foi uma aposta minha. Seis. Lizzle, com Special, também foi uma aposta minha. Sete. E Harry Styles, com Harry's House, também foi uma aposta minha. Oito. Eu não tô mal, hein, gente? De tudo que saiu, eu apostei dez... Dez álbuns. Acertei oito. Acho que tô bem. Acho que tô bem. E assim, quem vai ganhar, eu não sei. Ninguém sabe. Mas quem eu quero que ganhe é a Beyoncé com o Renaissance. E não importa pra mim se o álbum do Kendrick é melhor, ou se o 30 é melhor, ou se qualquer outro álbum é melhor, tá? Pra mim, o Renaissance é incrível. Ele é inusitado, ele é fresh, ele é diferente pra indústria e pra Beyoncé. E ela nunca teve um álbum do ano, o que é um crime. É um crime. É um crime. Então, Renaissance é o álbum do ano pra mim. Tem que ser, entendeu? É quase que um reparo histórico, só que um reparo histórico sem ser, só por ser um reparo histórico. Também por merecer, por ser incrível, por ser maravilhoso. Mas, vamos lá. Vamos lá. Se a Adele ganhar, eu não vou achar que, tipo, a O30 não merece. Porque é um puta álbum. Se o Kendrick Lamar ganhar, eu não vou achar que o Kendrick não merece, porque é um puta álbum também. O álbum da Lisa, apesar de eu achar que não tem cara de álbum do ano, é um dos meus pessoais favoritos do ano. Tá? O álbum do Harry tá incrível, o álbum da Brandy tá incrível. Tem muita coisa boa. O álbum do Abba pode ser, né? Tipo, aquela coisa clássica pra ganhar. E tem aquela questão aqui. Muita gente pergunta, eu falei sobre isso nas indicações, que o Grammy costuma valorizar álbuns que sejam mais enxutos de compositores, né? Porque, dependendo da porcentagem de composição que você tem dentro do álbum, o compositor também vai levar um Grammy, né? Então, isso pode atrapalhar um pouco? Até pode. Mas, se vocês pararem pra pensar, né? Quando a Beyoncé ganha em categorias de nicho, é a mesma coisa. Esse povo também vai ganhar Grammy. Então, não faz tanto sentido, assim, não dar no prêmio principal só por causa disso, tá? Vocês entenderam? Não sei se você tá entendendo essa questão que eu falei. Deixa eu ver. Alguém tá falando aqui. Eu tô me contradizendo. Eu quero entender por quê. Cadê? Você acabou de falar pra gente expandir nossos horizontes. Ué, mas o que que isso tem a ver com o que eu falei? Se eu tô falando pra expandir os horizontes, pra você não achar que a mesma cantora vai ganhar a mesma categoria todo ano, que só o que ela lançou é a melhor coisa. A Beyoncé nunca ganhou um álbum do ano. Não entendi, não faz muito sentido. Talvez você não tenha entendido a mensagem que eu mandei, tá? Talvez você não tenha entendido. Rethink. Reveja. Eu, por exemplo, gosto de, pelo menos, quantos álbuns daqui? Sete. Então, assim, meus horizontes estão expandidos. Agora, assim, o que que eu tava falando? A questão de quantidade de compositor. Se for só por isso, o álbum que tem menos compositores é o do ABBA, tá? O do ABBA é o álbum que tem menos compositores. Então, é bem chutinho, assim, ó. Bem pequenininho, tá? Até o da Adele tem mais também. Então, assim, eu gostaria que... E o povo fala também, assim, tipo, ah, não aguento mais Adele. Ó, tô lendo aqui. Não aguento mais Adele ganhando o álbum do ano direto. Ela ganhou dois. Tem gente que aí que já ganhou mais, né? E ela fica muito tempo... Caralho. Tem uma caída na live aqui. Mas eu quero muito que a Beyoncé ganhe. Eu acho que ela mere... Eu quero muito que a Beyoncé ganhe. Eu acho que ela merece muito. E... Como eu falei, pelo conjunto completo. Por nunca ter ganhado o álbum do ano. Por ser a lenda que ela é. E pelo álbum ser muito, muito, muito bom. Mas é simplesmente aquela coisa de que se não ganhar, eu não vou ser aquela pessoa que vai ficar chorando e tacando hate. Porque eu gosto também dos outros álbuns, tá? Mas que merece, merece. Agora sim, gente. Tem categorias que eu não falei sobre aqui. Que eu fiquei um pouco chateado com a ausência de algumas pessoas. Já falei da ausência da Nick Menage, que eu achei um pouco triste. Já falei também da ausência do Jody, que eu achei um pouco triste, tá? Nas categorias de rock, eu senti falta da Demi Lovato. Porque eu acho que esse é um álbum que, pra mim, ele é um top 2 de melhores álbuns da carreira ali, talvez. Eu acho que ela realmente se entregou muito ali. É um álbum muito forte, do começo ao fim. Eu senti falta do álbum do Red Hot Chili Peppers. Tá? Então é isso. O álbum do Machine Gun Kelly, eu acho que cabia mais em álbum alternativo. Não sei. Senti falta do álbum da Florence and the Machine. Dance Fever. Apesar de King, a música, ter sido indicada, eu senti falta do álbum. Tá? Senti falta do Father John Misty, que é um álbum que eu gosto muito. Eu acho que é muito a cara do Grammy também. Senti falta do Oliver Sim, que é um álbum que eu também gosto muito esse ano. Que é um dos vocalistas do The X-X, né? Com o álbum Hideous Bastards. É um álbum que eu acho também muito forte, muito pessoal esse ano. Que eu acho que merecia estar em alguma categoria. Fiquei feliz pela Bjork Fossora. Figuinha carimbada quando ela lança o álbum. Né? Então, acho que no geral, deixa eu passar aqui. Super entendi, como eu falei, super entendi a Carrie Underwood não ter entrado em álbum country esse ano. Ela não é, não tem assim o melhor álbum da carreira dela. Eu gosto da carreira, mas não... Eu gosto desse álbum, mas não é o melhor da carreira dela. Senti falta de Vegas, a Doja Cat em trilha sonora. E senti falta, talvez, de Hold My Hands in Song of the Year. Senti falta de We Don't Talk About Bruno em várias categorias. Que eu acho que merecia, tá? Foi um hit bem fora da curva. Que, né? Não sei. Acho que merecia. E senti falta de Motomami em álbum do ano, tá? Álbum do ano merecia estar ali. Eu sei que é difícil premiar dois álbuns em espanhol, mas, gente, é uma espanhola e um da América Latina. Não sei o Bad Bunny é de qual país, que eu não sei. Mas, entendeu? Você estaria expandindo ali também. Eu acho que Motomami merecia, porque ele é um álbum inovador. Inovador. Mas que ganha e que vença na categoria... Ele é de Porto Rico, obrigado, gente. Que ganha e que vença ali na categoria de melhor álbum rock barra alternativo latino, tá? Então é isso. Se tem uma coisa que me irrita sempre que eu faço live e vídeos sobre Grammy, é a fanbase de cantora que acha que tudo que ela lança tem que ganhar. É incrível. Se dependesse dessas fanbases, o Grammy, ele não seria Grammy. Ele daria o prêmio só pra uma pessoa, né? Então, assim, eu não consigo entender. E eu fico até chateado com isso, porque faz sentido na minha cabeça. Você ouvir qualquer coisa que você escutar, você vai falar É álbum do ano, é gravação do ano, é canção do ano, é início, é o melhor que tem, é blá blá blá. Isso não é saudável, nem pra quem escuta música. Desculpa, Bruno, mas Motomami não tem nada de inovador pra quem escuta música experimental. Eu discordo. Beijo, Igor. Discordo. É inovador, sim. Se você me mostrar aí música experimental que faz as misturas que ela faz com os vocais que ela faz, eu deito no chão e deixo você passar em cima de salto. No mainstream, você não tem nada disso. As misturas muito específicas, eu não acho que tem na música experimental igual a ela. Tipo, um vocal de flamenco com bateria de samba, com reggaeton, com não sei o que, com autotune. Não. Quem que adora desmerecer a Taylor, gente? Gente, a Taylor tem três álbums of the motherfucking ear. Quem que tá desmerecendo a Taylor, gente? Pelo amor de Deus. As pessoas aqui, aqui não, né? Em vários lugares, elas leem, elas ouvem a e entendem Y. É surreal. Surreal. E eu não tô falando disso só com os falsos da Taylor, não, gente, tá? É meio que geral, assim. O Sousa Taylor tem essa coisa com o Grammy, assim, de... Que ela mesma tinha. Ela meio que doutrinou a fanbase a ser assim, tá? Eu não culpo tanto. Mas não é saudável pensar que tudo que lançar tem que ganhar Grammy, gente. Imagina. Bom, é isso. Duas horas de live, né? Esse tempo aí que vai... Que a gente começou depois aí a falar sobre os indicados tempo a tempo, eu vou cortar amanhã, provavelmente, E colocar como vídeo aqui no canal separado, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou aqui nessa live enorme. Obrigado, 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 obrigado. A live está salva. Vocês podem ver tudo o que aconteceu por aqui, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo enorme. Obrigado pelo carinho, pela companhia. E a gente vai se vendo aí... Até o Grammy tem chão. Provavelmente domingo que vem, já vou falar pra todo mundo que tá aqui, Provavelmente domingo que vem vai ter uma live pra gente acompanhar juntos o American Music Awards, ok? Vai ser tudo de bom, tá? Bom término de filiado pra vocês. Beijo. Não sejam o fã que joga hate em tudo e todos por causa de música. Não sejam essa pessoa. É mico. É cringe, como dizem. É o ó. Curte sua música aí. Beijo, gente. Deixa o like antes de sair, caso você não tenha deixado ainda. E até os próximos vídeos. Fui. Tchau. Tchau.